SEGAAA Fala Pessoa! Chava aqui! Estamos em Garfield Caught and React Esse inglês é lindo demais, vamos ter opções de dificuldade Kit? Sim, eu sou um gatinho normal Só tem isso, Kit e gatinho, sega mesmo Ok, temos passwords, temos bônus Seguinte, esse aqui é um vídeo especial Primeiramente, gostaria de agradecer duas vezes ao RIP Meu Deus, muitas opções Olha só, ele já joga tudo na minha cara, ok Aquilo é vida, aquilo é munição, aquilo é uma vida extra Aquilo é um checkpoint? Aquilo é o controle de TV, que bom Invencibilidade ao copo de café, mas é claro que seria o copo de café Ou a xícara no caso, ou a caneca, mas na verdade De qualquer forma, aí temos o Mallet Key Eu não faço ideia o que é aquele martelinho ali De qualquer forma, essa é a nossa história Do Garfield O cachorro latiu Ok E aí, ah não, quebrou a TV Ó céus E agora, o que vai acontecer Eu não ligo De qualquer forma O que eu estou dizendo de agradecimentos duplos ao RIP Porque, primeiramente, ele não escolheu fantasia Isso é uma coisa boa Segundamente, essa tela está meio chiadinha É uma impressão minha Ela está com um... Parece, né? De qualquer... Peraí Né? Sempre foi assim Ok, então acho que a gente entrou dentro da TV E é isso aí, o que eu estou querendo dizer é que é RIP Meu amigo querido do meu coração Ele escolheu esse jogo aqui Para mim jogar Porque Ele doou no Padrim Uma quantidade que dava a ele O poder De escolher uma gameplay Para mim E vamos para Count Slobula Castle Ok? Tudo bem Então é Então a quantidade que... Ô amigo A quantidade que o RIP doou Lá no Padrim para mim E para... Colaborou e pá Deu... 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 Deu ele o poder de escolher uma gameplay e ele não escolheu fantasia Então... Yes! Ele escolheu esse jogo aqui Do Garfield de... Miee... Master Mega Drive Eu acho que é Mega Drive É... É... O MegaNive é Master System Eu sempre confundo os dois Eu não sei porque Eu sempre confundo Mega Drive Com Master System E eu joguei ele por alguns segundos... Segundos... Algumos momentinhos só para pegar o jeito da coisa Impasva aí Rapaz Quando eu comecei a jogar ele, eu falei Cara, a furada que ele me colocou Porque eu tava indo, tipo, muito mal Tipo, muito mal mesmo Mas aí Eu Caramba, caramba Ah, Muguerço, Muguerço, Muguerço Muguerço são terríveis esses jogos Então, o que eu tava querendo dizer? Então, eu achei, cara, que Ô Muguerço, desgraça Aqui tinha uma pizza, não tinha? Ah, ela sumiu, legal Ah, bom, tanto faz Então é, porque eu falei, cara, que jogo bizarro Difícil, aparentemente Mas aí eu comecei a jogar um pouquinho E eu peguei a manha do negócio Então é isso aí, então vamos ter isso aqui hoje Uhul, supimpamente Essa gameplay aí, pedida pelo menino Ripps E é isso aí, se você quer que Chapola faça uma gameplay Ou um jogo aleatório qualquer E você tenha o poder pra isso Não se esqueça de colaborar com o padrinho Se você puder, obviamente Obviamente, já vou aproveitar E agradecer o meu segundo padrinho Que tem lá também, que é o Vigia Que eu disse que eu vou fazer isso Nas metas agora, na verdade As metas Eu caí no mesmo lugar? Eu, parece que eu caí no mesmo lugar Eu acho Mas eu fui pra frente Não fui? Opa, sobe aqui Sobe aqui Então é, exatamente O Vigia e o Ripps São os dois padrinhos meus lá E eu tenho que agradecê-los Porque isso está no contrato Então é, ai Mas também eu agradeço, obviamente Por querer, não só por estar no contrato Porque eles dois são pessoas ótimas E tals Mas é isso aí E a quantidade que o Ripps Eu já falei isso Por que eu estou me repetindo? Não sei Sei que esse jogo é divertido pra caramba Eu gostei dele Eu gostei muito Ok Sobe E eu só não gostei dessa música Que fica muito repetitiva Essa música é repetitiva pra caramba Eu posso dizer isso Porque ela é um loop de, sei lá 15 segundos nem isso Não chega nem a 10 segundos de loop Eu acho Ok Morra, morra Senhor coisa Os piores inimigos desse jogo São esses mugersos Pega check no point São os mugersos Aqui por quê? Porque mugersos devem morrer Tá Setinha Ai Ai Eu acho que eu tenho que Eu não sei porquê Eu acho que eu tenho que pegar Uma coisa Ô amigo Ele tem o café da invencibilidade Muitos mugersos aqui Vamos com cautela aqui Nos mugersos E aqui não tinha nada Eu acho que eu caí no lugar errado também, né? O que eu ia dizer É que eu gostei desse jogo aqui Só que eu também Eu penei um pouquinho Porque eu cheguei no primeiro chefe E não soube matá-lo Aí quando eu descobri O que era pra fazer para matá-lo Eu falei Cara, como eu sou um tapado Isso é tão idiota De ser Tá Que vai ter Operação Optimamente Eu não sei Eu não tô explicando nada Eu também não tô ligando muito Pra isso Só mesmo pela diversão Da jogatina Esse aqui Ótimo Eu estou Eu estou piscando Ou estou transparente Vamos tentar fazer a primeira fase Eu não derrotei o chefe Por quê? Porque quando eu descobri O que era pra fazer no chefe Eu morri Então Porque eu acho que eu perdi uns bons Continuos dão Mas umas boas vidas No chefe Pra tentar entender O que que tava acontecendo Com aquele bicho Aí quando eu entendi Ok, pega aí Não Nossa Uma dádiva dos ninjas Pega aí Vou matar por quê aqui Isso Tem que passar por Por Isso me deu dano Não sei se essa queda Me deu dano Eu espero que não Muguerço Senhor Senhor aí Pá Ok Aquele senhorzinho Muguerço ali Não vai Ok, matei Oh Muguerço Ok Pega esse checkpoint Pula Pega aqui Cai Boa garoto Vai Não Pô Perder vida na fase É sacanagem Mas eu já vou voltar aqui em cima Nossa Já volto já no Na piruleta Pega aí Ô amigo Calma lá Calma lá amigo Entra no negócio Boa Ok Vamos pelo chefe Seguinte Esse chefe Não tem como você não tomar hit dele Primeiro Muguerços do demônio Muguerços do satanás O que você tem que fazer Você tem que acertá-lo Com alguma coisa Ele vai entrar no caixão E aí você tem que fazer uma outra coisa Que eu não fiz muito bem Ok Eu estou apanhando para os Muguerços Muguerços devem morrer Ok Ah Não acertei Tá Tô vendo que Essa vida aqui Vai ser jogada fora Aqui consegui Tá Seguinte Eu tenho que fazer aqui Aí eu tenho que pular aqui Exatamente Não Não deu certo Bom Aqui a gente sobe no caixão E pula aqui Eu nunca que ia descobrir Isso aqui sozinho Eu nunca que ia descobrir Isso aqui sozinho Porque tipo Ele entra no caixão Aí você fica tipo Ah legal Eu acho que eu acertei ele Porque ele fugiu para o caixão Mas nunca que eu ia imaginar Que eu tinha que É Pular aqui assim E pegar nesse negócio aqui E eu vou morrer Para um Muguerço Certeza Eu tô com um hit Estou com um hit Um hit não dá né Meu amigo E aqui também não dá Para pular Essa animação Mas eu nunca Matei esse cara Eu quero pelo menos Fazer isso hoje A estratégia Para você matar os Mugueros É tipo Você pular e atacar Só que Nem sempre funciona Porque Como diria a Mia Vamos conversar Sobre hitboxes Olha só Eu consegui fazer Sem Rápido Vamos conversar Sobre hitboxes Esse jogo Tem uma hitbox Que rapaz Vamos Vamos Chamar de hitbox Só porque Porque É uma hitbox Eu acho que Vocês entenderam Entenderam O que Muguerços Dos satanais Aqui Venha Vem Agora ele veio muito baixo Como assim Não sei Não sei Tá Tome E aí Aí Tá Um hit Legal Legal Eu não vou conseguir passar isso aqui Nem a pau Ui Nossa Uh Uh Diz que é só 3 hit Diz que é só 3 hit Diz que é só 3 hit Ele morreu Yes Eu matei Eu matei Cold Yes Viva Eita pega O que que é isso Opa Opa Uou Uou Eu não sei Eu não sei o que tá acontecendo Meu Deus O que O que Eu não sei o que foi isso Ai Mas Eu não tô entendendo nada Eu não tô entendendo nada Uou Comerciais O que que tá Eu disse que eu nunca terminei isso aqui Eu não faço ideia do que tá acontecendo agora Mas o que que é isso Tá Pega Ok Ok Eu atigo Não Eu não atigo Uou Nota Nossa O que Ok Eu voltei pra esse lugar bizarro aqui Tá Eu vi uma Uma setinha ali Não Aquela setinha eu já fui O legal é que eu tomo Eu tomo hit aqui nesse Nesse hub Seja lá o que for Se isso for um hub de fases Eu tomo hit Eu tomo dano no hub de fases Ok Tem mais um Isso aqui é uma fase O que que tinha setinha lá na outra Não sei Tinha uma setinha Tinha uma coisinha apontando Né Nenhuma setinha Revenge of Orange Bird Ok A vingança do Barba Laranja Essa fase Eu não faço ideia Do Ok Agora É uma espadinha Ok Esse jogo parece ser divertido Bombas Tá Meus projetos são bombas Legal Ai 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 Argue pra você também Amiguinho Eu vou a pé Ok Nada de muito interessante Por enquanto Só água Mas é basicamente isso Essa é uma gameplay Pedida pelo menino hippie Pela sua contribuição No padrinho Se você quer E puder Ajudar A contribuir Ajudar a contribuir é boa né Se vocês puderem Ajudarem no padrinho Estão à disposição O link está na descrição Entre também no grupo Do Facebook Opa Entre também no grupo Do Facebook Do canal Que agora ele existe Está aí na descrição também Lá você não perde mais Nada de nada Além de Ah tá Ah eu tô mudando Aqui Ah tá Então eu preciso do barco Vamos barco Então é Lá no grupo do canal Você pode postar memes E postar Divulgações Também E Outras Cossitas Mais Ai Ok E é isso aí Obrigado mais uma vez Ao menino hippie Pela contribuição E pelo jogo Supimpa E obrigado por não ter escolhido Fantasia Né Ele até ia escolher Fantasia Até vou contar essa história Porque assim que ele Que ele contribuiu né Eu mandei a mensagem Pra ele Ó você tem direito A uma gameplay De um jogo Aí ele falou Hum Ele já ficou tipo Eu fui comido Ele ficou tipo Aham É só uma fantasia Minha Aí eu fiquei tipo Ah não Aí ele passou um tempo E falou Ah acho que eu vou Não vou fazer fantasia não Joga garfo de Mega Drive Aí eu falei Ah tá Legal Obrigado É isso aí Essa foi a nossa história Então é isso aí Ô Bulega Eu vou continuar jogando um pouquinho Até meus continuos Mas é isso aí Obrigado A todos que Equiparam Este vídeo Não se esqueçam de Entrar também No canal do RIP Que está aparecendo na tela Possivelmente Ou vai aparecer Nos últimos 20 segundos Do vídeo Esse barquinho Me trolou Ele saiu correndo E é basicamente isso Eu acho que eu não parei de falar Faz uns Uns bons minutos E é isso aí Eu estou falando isso aí Faz várias vezes Porque eu estou gostando Isso aqui Tá divertido Mesmo eu morrendo Não entendendo Paçocas Aqui a gente abaixa Não Não sei o que a gente faria Ali para Se esquivar Mas é Nos últimos 20 segundos Do vídeo Vai aparecer O canal do RIP Para você conferir lá Tem coisas Muito supimpas Detonadas E também Vá também Ah é Sim Também vá para O outro canal dele O canal de lives Do Street Killer Que é uma outra Personalidade Do menino RIP Aí E faz lives E é isso aí Então Confiram os dois canais Do menino E é basicamente É isso Como é que eu passo você? Eu não sei E aí filhão Como é que é? Você vai cooperar Ah o que E aí E agora E aí Moisés Eu estou vendo Aquele ali Está tremendo Aliás Aquele ali A pontinha ali Está tremida Ok E aí Como é que eu faço isso Amigo Ok Falou Eu estou vendo